Pararara Tá valendo Tá valendo Jogo terminando Em nome de Jesus Tá valendo Zeca, capitão do tri O PC entrou no time Quem saiu O número 5 O Berriel, né O Berriel é o número 5 Acabou saindo Entrou, o PC voltou no lugar dele O jogo continua, meu amigo O Junior acesa O Rogério Ceni Tá adiantado O Rogério Ceni Fez questão de segurar essa Fez questão de segurar e sair jogando Gilson Zeca, capitão do tri Bem marcado O jogador do time do Houston Zeca, capitão do tri PC Tem Olha o 9 de novo Cruzou Agora ele foi Ele cruzou bem Quem é essa porra Começa a gritar Começa a gritar, caralho Quem saiu Saiu o Cícero Ramalho Voltou o Seba No time do Metro Stars O Zeca, capitão do tri Mandou longe Mandou longe do gol Gilson Ricardo Contra Marcelo Rezende É um clássico Os dois O Marcelo O Gilson Ricardo Trabalhou 35 anos Nas organizações Globo Hoje Grupo Globo Marcelo Rezende Trabalhou 15 anos Né Vamos lá PC Oscar Fabrício Marcos Contra O Zeca, capitão do tri Seba, cruzou Cláudio Parou o jogo Parou o jogo Jogo parado Vamos formando aqui Comando do diretor responsável Da Rede Globo Mário Vasconcelos Diretora de jornalismo Da Rede Globo Isabela Farias Até agora Até agora Abriram os fogos Aqui Só sei que Começou a votação Aos 14 Deu a meia hora Pé das 17 Um, dois, três Tamo de volta Marcelo Rezende Vai Everton PC contra o jogador Número 7 Seba Contra o Jusso Ricardo Everton O Jusso Ricardo Continua em cima Rogério Ceni Segura Vai Rogério Ceni Meu Deus Everton Leandro Carrara Ganhou e chutou pra frente Tá feia coisa Júnior Cesar Vai meu filho Vai Jusso Ricardo De cima do carro Meu Deus Chutou pra fora Perde o gol Da cara Tocou olhando pro Rogério Ceni Camisa 7 Olhou pro Rogério Ceni E viu Olha o Rogério Ceni Da minha frente Aí se emocionou Tiro de meta Se emocionou Parou, parou Vai trocar o preso Caralho, não acredito Cara Perdeu essa raula de escada Pra sair fora Beleza Valeu Valeu A gente tá plantadinho aqui Entrou Canteiros Saiu Outra substituição Saiu Marcos Entrou Canteiros Canteiros Cobre o lateral Seba Seba contra O Rogério Ceni Vai que é sua Rogério Ceni Seba mandou certinho Rogério Ceni Defendeu Olha que foi Uma jogada Sensacional Seba Bastou direto E no canto esquerdo Rogério Ceni Foi nela É Corner Para o time Do Metro Rogério Ceni Segurou a cabeça Rogério Ceni Rogério Ceni Mais uma vez Mostrando o que é o Rogério Ceni É tricampeão do mundo É tricampeão de clubes É campeão na Copa de 2002 Pela seleção brasileira Que ganhou inúmeros títulos no São Paulo Futebol Clube São Paulo que está tentando voltar a ser São Paulo Depois de tantas Situações assim Podemos dizer Constrangedoras Na temporada passada E também No começo De ano São Paulo tem que melhorar Lá no Campeonato Paulista Também na Taça Libertadora da América Quem vai é o Everton Na ponta canhota Já estamos de volta no jogo Everton cruzou Seba não cabeceou É tiro de meta Rogério Ceni Está tranquilo Agora está mais calmo Vai sair jogando O Gilson Ricardo Só fez o gol de perto O Gilson está mais Podemos dizer Escondido do jogo O Gilson O Gilson está jogando mais na defesa Do que no ataque no segundo tempo O time do Gilson está jogando muito mais na defesa Deu vantagem Gilson contra Canteiros Gilson Ricardo joga no Oscar Cabeça Oscar Cabecinha Pedro Vai bater Não bateu O Gilson está na corta A PC devolve No Felipe Que é o número 9 Vamos ver se ele acerta Até que ele está indo bem de lateral Gilson Ricardo Vai Gilson Seba ganhou do Gilson Gilson fica para trás PC Ô PC Exagerou Exagerou PC Ô caralho Que isso Qualquer coisa Foi saindo com a bola E o juiz não autorizou Acabou se dando mal Acabou tomando cartão amarelo Júlio César, vai Canteiros Contra o Gilson Ricardo O Gilson ganhou Nessa o Gilson ganhou Pedro Marcelo Rezende Está livre na direita Marcelo Rezende Contra o Zeca, capitão do tri Marcelo Rezende cruzou Segura Rogério Ceni Rogério Ceni lança o Pedro Número 9 Felipe, virou lateral direito Na lateral está conseguindo fazer alguma coisa Oscar contra o Otávio Garrido Que joga para fora Lateral Tem o PC mais atrás Felipe deixou no PC Tem o Gilson do lado O PC joga no Gilson Gilson Ricardo Colou Marcelo Rezende cabeceou O Pedro, Fabrício Fabrício A córnea Pedro Ô Fabrício Exagerou Pegou pesado Falta O juiz de marquinha em cima Sem que a bola sai Mais um break E pra Indo pro Cartão pro Fabrício Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Gilson O Gilson tentou cabecear O Seba Tomou dele Zeca Júnior Zeca Júnior entrou no lugar do Felipe Felipe saiu Entrou o Zeca Júnior Rogério Ceni O Rogério provoca Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos Vamos tomar o suco de maracanjá Vamos Estamos levando o break Voltamos já